As fontes renováveis alimentaram mais de metade das necessidades de consumo energético em Portugal no primeiro semestre do ano. A empresa pública Redes Energéticas Nacionais avançou que 57% do consumo foi feito com base nestas fontes, com as energias hídrica e eólica a representarem a maior fatia deste subsetor. A energia proveniente da biomassa e a fotovoltaica contribuíram com 6,5% para o bolo das renováveis. Portugal é visto como um exemplo nas energias verdes ao nível europeu, embora seja difícil chegar aos 100%, como acontece apenas em dois países nórdicos, Islândia e Noruega. Para os restantes 43% do consumo, o país recorreu a gás natural na ordem dos 25% e ao carvão com 18%. Na semana passada, Portugal, Espanha e França participaram na segunda cimeira das inovações energéticas em Lisboa. Os três países definiram estratégias que permitam exportar energia, nomeadamente de fontes renováveis, num cenário de sobreprodução ou importaram um custo mais baixo em anos de menor autossuficiência.